O que pese todas as dificuldades que envolvem até a nossa vida emocionalmente com tantos desafios que hoje o Brasil passam, não é o tempo de baixar a cabeça. Não nos é o dado direito de nos desanimar. Não temos espaço para parar. A gente tem que continuar lutando. É esse o desafio que a história impõe a todos nós neste momento. Eu já vou para o final da minha missão, quero dizer no fundo do coração, o meu agradecimento pela amizade que construímos ao longo do tempo, pela compreensão dos momentos mais difíceis, pelas ações que nós desenvolvemos juntos. Harmonia, solidariedade, avisar, não é um sentimento pessoal. É um sentimento que se partilha e que se os outros não tiverem o mesmo desejo, ele não acontece. Eu acho que nós juntos conseguimos construir por Santa Catarina um sentimento. Briga política não constrói pontos, nem hospital, nem escolas. E não impede que se pense diferente. A harmonia política não se impede, não se impede que se pense diferente e que se possa dialogar. Do fundo do coração, muito obrigado pelo que vocês fizeram e fazem, no apoio às ações de governo pelo povo de Santa Catarina. Que Deus nos ajude para que em 2017 nós façamos pelo nosso povo um grande trabalho e tenhamos o excelente resultado em favor da nossa gente.